Olá, nós estamos estudando a série Passeando pela Bíblia. Estamos em Gênesis capítulo 3, vamos ler agora o versículo 14, que diz assim, Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que fizeste isto, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Ah, meu papai, aqui agora o bicho pega, literalmente, né? Bicho, bicho. É, bicho, cobra, bicho, serpente, negócio aqui, tá brabo pra essa serpente. Gente, que coisa, eu fico assim, maravilhado mesmo, sabe? Eu não canso de dizer isso, mas a palavra de Deus é sensacional. Olha o que diz aqui, Então o Senhor Deus disse à serpente, Deus conversar com a serpente, rapaz, olha só. É claro que Ele pode conversar, é claro que Deus pode dialogar com as suas criaturas. Deus é um Deus criador de todas as coisas, nós não. Nós temos limitações de conhecimento da mesma espécie, podemos até domar, podemos até mesmo nos relacionarmos com seres inferiores, com animais domésticos, né? Mas dialogar para que eles possam entender a linguagem é só Deus. Mostra como esse Deus nosso é um Deus maravilhoso, que todos os animais entendem, compreendem a sua linguagem, mesmo sendo aqui um animal irracional. Porque para Deus não precisa nada disso. Para Deus não precisa ter racionalidade. Isso é espetáculo. Para Deus não há limitações. Deus não tem essa preocupação, a fulano é racional e o outro não é? Não. Para Deus, meu querido, ser racional e não ser racional não faz diferença nenhuma. Esse mostra a capacidade, o poder desse Deus, como ele é todo poderoso, o Deus criador. Então eu vejo aqui Deus conversando com a serpente, não para demonstrar para nós que nós também tenhamos essa capacidade de sentenciar, de dar uma sentença, de dar uma punição. Mas a criação por Deus, Deus ele é capaz de fazer isso com toda a sua criação. E eu até digo mais, as coisas criadas, a criação de Deus, obedecem a Deus de uma forma lógica, de uma forma normal, literalmente falando, de uma forma dinâmica, que eles entendem o objetivo, o porquê da sua existência, eles têm a sua função da sua existência, dizendo melhor, eles compreendem ali da forma que foi feito o seu instinto, e obedecem muito mais do que o homem. Você vai ver várias passagens na Bíblia, Deus falando, Deus mandando o jumento falar, o jumento obedece e fala, você vai perceber que Deus chamou um grande peixe para engolir Jonas, e o grande peixe obedeceu. O homem estava desobedecendo, mas o grande peixe obedece. Deus ordenou que esse grande peixe vomitasse Jonas lá em Nínive, e ele foi para Nínive obedecendo a Deus. Você vai encontrar que Deus é sempre dizendo que a natureza, de um modo geral, obedece a Deus. Deus mandando que o mar se acalme, que o vento se acalme, Deus fazendo que a natureza lhe obedece, a natureza compreende a linguagem de Deus, ele entende a voz de Deus. Não me diga, não me pergunte como, né? Eu não sei, porque eu sou um ser racional. Nós sabemos que a natureza, as cobras, no caso aqui a serpente, ou os outros animais domésticos ou não, eles têm os seus instintos, como eu já acabei de dizer aqui, mas Deus o conhece, foi Deus que fez. Então Deus pode dialogar com quem Ele quiser. E tem isso, e vai ser compreendido, e vai ter a sua normatização. É isso que eu estou dizendo, que é maravilhoso. Deus, Ele fala. Agora, preste atenção, e há algo que nós precisamos aqui observar. Você vê que quando Deus começou a falar, Ele começou a falar com Adão, depois Ele falou com Eva, e agora Ele veio para a serpente. Para dar sentença, para dar punição, Ele não começa com o homem, Ele começa com a serpente. Se a gente for analisar esse texto na lógica, na lógica humana, na consciência humana, a gente vai dizer assim, poxa, mas essa serpente não tem nada a ver, ela foi uma vítima. Ela é um ser irracional, ela não tinha opção, Ela não pôde rejeitar Satanás, ou ela não tem condições, ela não tem essa habilidade total para enganar alguém, ou fazer alguma coisa com alguém. Se nós entendemos que ali estava por detrás dessa serpente, de fato, Satanás, nós temos que entender, então, é que a serpente também era uma vítima. Nós temos essa dificuldade de entender como que Deus pode dar uma punição para um ser inferior ao homem, um ser irracional. Nós talvez podemos estar dizendo assim, mas, analisando racionalmente, mas quando você percebe que Deus não precisa, que Deus não tem necessidade dessa tal de razão, ou de raciocínio, porque Deus é muito mais, vamos dizer assim, evoluído, não que Ele evolui, mas Deus é muito completo, Ele é completo. Nós precisamos dessa evolução, nós precisamos ser evoluídos diariamente. Cada momento do nosso crescimento, a gente vai crescendo, vai se evoluindo, vai tendo um aprendizado. E Deus não, Deus já é completo. E quando eu vejo isso, eu vejo aí a natureza na obediência a Deus. A natureza nasceu para ser isso, ela vai continuar vivendo na sua obediência, naquilo que foi criado. E aí Deus dá essa sentença para essa serpente. Aí eu vou perguntar assim, por que Deus dá essa sentença para essa serpente? Uma vez que, racionalmente dizendo, ela não tem culpa, ela também foi uma vítima. Mas, querido, eu não tenho outro meio para a gente tentar aprender de Deus, a não ser que quando você passa a ler o texto todo, você vai perceber alguns detalhes que Deus está nos ensinando. Você sabe que todas as coisas é Deus assim, dizendo assim, Eu estou te ensinando, eu estou iluminando a tua mente para a compreensão da Sagrada Escritura, daquilo que eu estou dizendo a vocês. Preste atenção aqui. Então o Senhor Deus disse a serpente, visto que fizeste, maldita. Eis entre todos os animais domésticos e eis entre todos os animais selváticos. Ou seja, o que esta palavra maldita quer dizer? Essa palavra maldita, ela tem cinco verbos no hebraico que pode significar. Ela pode significar esseclar, ela pode significar cercar, colocar numa cerca, pode ser conotado também como amarrar, alguma coisa foi amarrada, tornar menos importante, pode significar isso também, tornar menos importante, pode também significar infringir uma maldição. Ou seja, Deus botou uma maldição no sentido de ele fez ela se tornar inferior a todos os animais. Olha que interessante. Antes esse animal, ele era o mais sagaz, era um animal, como diz a Bíblia aqui, esperto, que tinha um destaque entre todos os outros animais selváticos. Agora Deus coloca ele inferior a todos os animais domésticos e também selváticos. E eu acho interessante isto, porque se você for continuar lendo aqui, você vai perceber uma coisa que o castigo que é a punição, vamos dizer assim, a punição que a serpente levou, foi para fazer, trazer à nossa memória uma lembrança do que somos. É isso mesmo que você está ouvindo. Olha o que diz aqui. Está dizendo assim, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. A primeira pergunta que se faz é o seguinte, o homem veio de onde? Do pó. O homem veio do pó. Então a proximidade da serpente seria viver no pó. A serpente teria no seu corpo, na sua estrutura pó, todos os dias, para trazer esta lembrança ao nós contemplarmos uma serpente e percebemos que essa serpente, ela recebeu uma maldição, recebeu uma punição para que pudesse estar rastejando no pó, na proximidade do homem, na essência do homem, para que o homem pudesse sempre lembrar e reconhecer e se ver no pó. E se falar assim, olha, eu vivo, eu sou o pó, eu vou voltar ao pó. E a palavra de Deus já fala isso, que o homem é pó e vai voltar ao pó. E a serpente ia carregar no seu corpo o pó. Ela ia viver no pó da terra, naquilo que o homem, na essência do homem, que o homem foi feito. Para que todas as vezes nós possamos perceber e ver uma serpente, nós lembrarmos que um dia, no Jardim do Éden, esse animal, ele foi possuído, esse animal, ele contribuiu, esse animal foi sugestivo para a queda do homem. Não que ele tenha culpa em si, não que ele é o culpado, porque o homem tem um livre-arbítrio, mas que foi o instrumento, foi o canal, foi a extensão de algo espiritual para a destruição espiritual do homem. Então, para que o homem pudesse ver que até os dias de hoje, esse animal doméstico, ele recebeu uma punição de Deus, para que nós possamos enxergar em todas as répetes, principalmente na serpente, ela rastejando e vendo no pó, ela ter esta condição de nós nos ver ali. Foi assim que ela nos deixou, foi assim que o homem se ficou, o homem continua voltando ao pó, o homem continua vivendo no pó, o homem, ele é pó da terra, e ele sendo pó da terra, ele vai ver que ele é nada, que ele não é nada, ele só é alguma coisa com Deus, ele só é alguma coisa na presença de Deus. Mas aqui, conta algumas coisas interessantes. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que fizeste, maldita és entre todos os animais. Ou seja, a punição está para você, você vai ser inferior, tanto os animais domésticos, como os animais selváticos. Você agora vai viver rastejando, vai viver no pó, para você sempre lembrar que foi nesse pó do homem, o homem que foi, houve uma contribuição, houve uma, você foi um instrumento para que Satanás entrasse, e o homem quando olhar para essa serpente, ver essa serpente, ele também vai se enxergar naquela serpente, ele vai se enxergar ali, ele vai lembrar que um dia lá no Jardim do Éden, esse pó pensante, esse pó que se tornou um homem, ele podia ter rejeitado. Olha a queda do homem, os prejuízos que vieram. É isso que Deus está dizendo. Olha a queda do homem, o prejuízo que vieram. Vieram a sentença de Deus, vieram a punição de Deus, Deus mostrando justo. Deus dizendo, eu sou um Deus justo, eu disciplino todos os envolvidos. Nós podemos às vezes tirar alguns envolvidos, mas Deus fala, olha, aqui eu vou punir todos que foram envolvidos. A punição vai vir para todos os envolvidos. Então, como a serpente foi o primeiro instrumento de diálogo, de conversa, eu também vou conversar com ela. Ela conversou com o homem, agora a conversa é comigo, com Deus. E como dizem, e a conversa comigo com Deus é diferente. A conversa comigo com Deus é o seguinte, ela vai ter que se baixar, ela vai ter que se humilhar, ela vai ter que se rastejar, porque com Deus, meu querido, ninguém fica de pé. Com Deus é o seguinte, olha, rasteja aí, come pó, vê aí a besteira que você fez. Lembre que todas as vezes que o homem te vê, ele vai ter medo, e ao mesmo tempo de ter medo, ele vai ver, se verra aí. Ele vai ver que a sua essência está envolvida nesse corpo dessa serpente, porque ela está rastejando, ela está comendo pó, não comendo literalmente, mas o pó vivendo no corpo dessa serpente. O homem vai se enxergar aí. É para que o homem sempre olhe, tenha medo, tenha temor, não faça maldade com a serpente. Não é para o homem ficar fazendo maldade com a serpente, porque a serpente em si, eu já falei isso, já fiz um vídeo, não é para matar as cobras, porque ela tem as suas funções aqui na Terra, mas que eu possa olhar para as serpentes e lembrar, e ter essa lembrança. Falar, olha, a bichinha foi usada na época, e ela usada, ela contribuiu, ela sugeriu ao homem, através de um diálogo, que o homem poderia ser igual a Deus, que eu pudesse ter essa lembrança. Mas a punição também foi para essa serpente. Não que a serpente, a gente, claro, falando como ser humano, racional, para nós ela não faz sentido nenhum. Para nós faz o seguinte, olha, que sentido tem uma serpente se ela não vai sentir dor? A serpente não vai ficar deprimida? Ela não vai ficar deprimida, não vai sentir depressão? Os animais não têm depressão, meu querido. Os animais não têm sentimento, não vai sentir dor, não vai chorar, não vai lamentar, não vai sentir magoada, sentir se ofendida. Não vai sentir nada disso, não vai me sentir ofendido porque me deu isso. Mas a marca de Deus vai estar ali. É Deus dizendo assim, olha a minha marca ali. Olha o meu sinal aí. O meu sinal está na serpente. O meu sinal está nesse animal que foi conduzido, foi induzido, que induziu a queda do homem. Ou está envolvida, eu gosto muito dessa palavra, está envolvida no processo da queda. Não que ela é culpada, mas tudo que foi envolvido vai receber punição de Deus. É Deus sendo justo. É Deus mostrando a sua justiça. E fazendo que eu enxergue a justiça de Deus, e muito mais do que isso. E que eu enxergue também o sinal de Deus. O sinal de Deus através desse animal que estava rastejando, que ia viver no pó, e que eu olhasse, eu precisava olhar para baixo, para ver de onde eu vim, de onde nós nascemos, de onde nós surgimos, para que nós possamos olhar. Falaram, eu nasci dali. Eu nasci dali. E eu preciso tomar cuidado. Porque eu sou pó, mas existe um Deus justo, um Deus amoroso. E que eu olhasse para a serpente também, e visse a justiça de Deus. E lembrar, Deus é justo. Deus, ele pratica a justiça. Deus, ele pune. E aí, eu vendo a punição de Deus, que eu pudesse agora, com o raciocínio, quando eu tenho o raciocínio, eu falo, opa, se Deus puniu, ele puniu um ser que é irracional, que ele entende, mas eu não entendo. Que ele conversa, mas eu não converso. Que ele compreende, que o animal também vai compreender. Ali, eu posso não entender, mas que Deus, ele pune. Para que eu possa ver. Eu falo assim, opa, Deus, ele não deixa barato coisas erradas. Deus, ele vai pesar a mão. Deus, ele vai punir. Deus, ele vai punir. E que eu pudesse entender isso, que esse Deus sendo justo, e se eu não me humilhar diante dele, não me reconhecer como um pecador, um miserável, eu vou ser punido também. Então, meu querido, aqui vai me ensinar essa coisa maravilhosa de Deus. Que primeiro, Deus não precisa... Deus é superior, Deus é completo. Ele conversa com as suas criaturas, e ele consegue punir a sua criatura para fazer que nós tenhamos um sinal de Deus, mostrando a sua justiça, mostrando a sua punição, para que eu também me acorde, que eu também passe a ver, que eu tenha temor, que eu tenha medo, que eu tenha esse temor de Deus, e também tenha medo do animal em si, que eu tenha essa lembrança, que quando eu olhar para uma serpente rastejando, eu paro, peraí. Eu não só lembro que ela é perigosa, no sentido de hoje picar e trazer veneno para o meu corpo, e me matar, no caso, ela me picando, mas que o maior prejuízo já foi feito, o maior prejuízo já foi sentenciado, o maior prejuízo ela já causou, ela contribuiu, ela estava envolvida na queda do homem. Então, até isso, Deus se preocupou aqui em punir. Olha que interessante, e Deus coloca agora, é como se amarrou, como se tornou menos importante, no sentido dos animais em si, entre animais, esse animal, ele tinha um destaque, porque diz a palavra de Deus, que tinha um destaque, e perdeu esse destaque aqui, que talvez para nós não tem tanta importância, por ser um animal irracional, mas Deus não precisa, Deus compreende todas as coisas, e essas coisas para nós, elas servem para que eu possa meditar, para que eu possa raciocinar, para que eu possa olhar e ver, olha, se esse ser estava envolvido numa causa de erro, de engano, de desobediência, e ele foi sentenciado, ele foi punido, para que eu pudesse sempre lembrar da queda, e lembrar também do castigo, que eu abro meus olhos, que eu fico esperto, que eu passo a obedecer a esse Deus, que eu passo a sempre reconhecer como pecador e miserável, e ser dependente totalmente desse Deus, porque se não, meu querido, eu estou no mato sem cachorro, eu estou perdido, nós estamos perdidos, aí eu acho interessante esse texto, eu acho importante aqui, porque se a gente for olhar, lógica, não tem lógica, se você for procurar a lógica, que Deus punir um animal, a gente não vai encontrar, que lógica tem isso, por que Deus vai punir um animal, que ele não tem sentimento, por que Deus vai punir um animal, que ele não sente, ele não entra em depressão, ele não vai pensar no que fez, ele não vai raciocinar no que fez, para nós não faz sentido, mas para Deus faz sentido, porque esta dinâmica de Deus, não é somente punição ao animal, mas era uma correção, e uma forma de nos mostrar, de nos iluminar, através de que todas as vezes, eu contemplar, eu ver uma cobra rastejando, comendo pó, vivendo no meio do pó, que eu pudesse ter algumas lembranças, que eu pudesse ter alguns raciocínios, e falar, olha, ela está lá, rastejando no pó, ou seja, está envolvida na minha essência, ela está ligada a mim, porque está no pó, eu também sou pó, eu vou voltar ao pó, e ela está envolvida com o pó, então ela está ligada a nós, na essência, então, eu preciso lembrar disso, que isso, aconteceu um dia, lá no Jardim do Édre, de uma desobediência, é uma desobediência, não dela, mas minha, é uma desobediência minha, que trouxe consequência a ela, olha, uma desobediência nossa, que trouxe consequência a eles, os animais, a gente pensando assim, poxa, mas aí não é justo, olha querido, como não é justo, pode ser não ser justo, para eu e você, mas para quem, para esse ser que está envolvido, que Deus não precisa de raciocínio, porque Deus é um Deus completo, que não há nada, que Deus não possa conversar, porque nada atrapalha o diálogo de Deus, pois se Deus do nada, ele criou todas as coisas, e conversou, e disse para acontecer, Deus fala com a natureza, Deus conversa com a natureza, Deus que, a natureza tem uma ordem, segue uma sequência, de ordem natural, de obediência, daquilo que é para ser, e essa ordem continua sendo feita, e obedecida, Deus ainda sabe todas as coisas, não foi só para o animal em si, essa serpente em si, foi para eu e você, pudéssemos sempre estar olhando e falando, eu lembro de um negócio aí, eu lembro de uma desobediência aí, isso aí me faz voltar lá ao paraíso, e eu preciso ter uma obediência a um Deus, Deus colocou uma ordem, Deus colocou leis, e essas leis precisam ser obedecidas, quais são as leis que eu estou desobedecendo? Quando eu olho para o pó, quando eu olho para a serpente, eu falo e penso, Deus ele vai punir, e a punição de Deus é uma punição bem caprichada, vamos dizer assim, ele é amor, mas ele também é um Deus que justo, um Deus que pune, aí queridos, eu fico de fato com os olhos abertos, e assustado, não medo de Deus, mas com temor para a obediência, eu me reverencio a esse Deus, eu vejo que esse Deus é justo, ele não vai fazer algo por prazer, ele vai fazer algo por justiça, e aí isso me alivia, porque o que mais nós queremos é as coisas justas, que haja justiça, e aí ele me dá coisas criadas, várias coisas, para que eu possa ver, e relembrar, e fazer um análise, fazer um voltar ao passado, uma regressão, regressão, me faz regredir ao passado, e falar, opa, peraí, aquela serpente está rastejando, por quê? está no pó, por quê? por que está no meio da minha essência ali? Houve um dia, um algo que aconteceu, que eu preciso aí, entender que houve uma desobediência, e houve uma punição, então meu querido, você está achando que Deus é amor, que Deus ele ama todo mundo, e que ele não pune, aqui está dizendo, seu Deus é amor, e por isso mesmo que ele é amor, ele é justo, que ele vai punir quem está errado, ele vai punir quem falhou, ele vai punir quem está envolvido na desobediência, e aí eu vou ter que aprender com Deus, eu vou ter que obedecer a Deus, eu vou ter que obedecer, não por força, mas por livre e espontânea vontade, porque eu tenho o livre arbítrio para querer, e para ou não querer, é o melhor, quando eu obedeço a Deus, eu não estou simplesmente porque eu vou receber alguma coisa, porque é o melhor para nós, a obediência é melhor do que sacrificar, diz a palavra de Deus, obedecer é melhor do que sacrificar, e aí nós vamos obedecer, mas isso aqui me chama muita atenção, então o Senhor Deus disse, conversou, Deus conversa com Adão, Deus conversa com Eva, e Deus vai conversar com a serpente também, aí fala que o nosso Deus, ele é soberano, o nosso Deus conversa com toda a sua criação, e toda a sua criação, compreende a voz de Deus, e que eu também, devo compreender a voz de Deus, eu que sou um ser racional, você que é um ser racional, muito mais ainda, podemos ainda decidir, e raciocinar esta voz de Deus, e conhecer esse Deus melhor, e aí a gente para aqui dizendo, então o Senhor Deus disse, a serpente vista o que fizeste, maldita és em todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó, todos os dias da tua vida, ou seja, vai agora viver eternamente desse jeito, vai rastejar no pó, vai ficar na essência do homem, o homem vai olhar para você, vai lembrar, vai assustar, vai ter medo, porque vai trazer a figura de satanás, vai trazer a figura do pecado, muito mais do que satanás, não é para eu ter medo de satanás, porque não é questão de ter medo de satanás, ou não ter, é questão de ter medo da desobediência, porque Deus não está colocando aqui gente, eu com medo, eu ter pavor e medo de satanás, pois se uma vez que a palavra de Deus diz, que se eu obedecer a Deus, eu resisto ao diabo, ele vai fugir de mim, não é para eu ter essa preocupação de medo de satanás, pelo contrário, eu ter medo da minha desobediência, a nossa desobediência, é a desobediência que satanás praticou, ele praticou, e ele fez o homem praticar, o homem escolher a desobediência, então Deus está dizendo que, a desobediência, ela vem de satanás, e quem desobedece, está fazendo o papel de satanás, então quem desobedece, vira um satanás, quem desobedece, recebe a sua sentença, esse satanás, esse diabo, esse anjo caído, eu não tenho nada a ver com ele, o negócio dele é com Deus lá, eu não estou aqui para discutir com ele, perguntar a ele, fazer entrevista com ele, e estar dizendo para ele, por que você fez isso, por que você não fez aquilo, ele é um desobediente, e que eu não caia nessa desobediência também, igual a ele, e que eu não vire um satanás também, na desobediência, porque a desobediência, é que vai me fazer, a distanciar de Deus, a nossa desobediência, é que nos distancia de Deus, a nossa desobediência, é que nos trouxe a morte, não foi satanás, que me trouxe a morte, satanás me mostrou, satanás mostrou para o homem, pode comer, mas quem pegou e comeu, não foi satanás, que pegou e comeu, foi o homem, Adão e Eva, que pegaram e comeram, e Deus está dizendo assim, então vocês me desobedeceram, por isso que Deus disse para Adão aqui, Deus disse para a mulher, então disse Deus a mulher, quem me desce, o homem disse, a mulher que me desce, para o esposo, ela me deu e eu comi, Adão disse, eu comi, e quando Deus fala para Eva também, para a mulher, disse a serpente me desce, eu comi, ela está dizendo, eu comi, a serpente não colocou na minha boca, a mulher não colocou na minha boca, foi eu que comi, e eu comendo, eu sou responsável por isso, então, o nosso pecado, a nossa desobediência, ela é que vai fazer, nós recebermos a punição, então, preste atenção, o diabo, ele vai tentar, é óbvio que vai, ser tentado, não é pecado não, meu irmão, ser tentado, não é pecado não, eu ceder o pecado, a tentação, eu ceder, a tentação, que é pecado, o problema, eu receber sugestões, eu ser tentado, não tem problema nenhum, nós vamos ser, enquanto nós vivemos aqui na terra, nós vamos ser tentados, agora, eu ceder a tentação, aí, meu querido, eu estou em desobediência, então, a minha desobediência, é pior do que Satanás, porque, através da minha desobediência, que eu vou receber a punição, e você precisa entender, é que Deus mostrou isso, para a serpente, primeiro falando para a serpente, colocando a serpente, dizendo, a partir de agora, você vai rastejar, para que o homem, possa sempre ver, quando o homem vê, porque ele que tem raciocínio, ele vai ver, a consequência aí, é rastejar, é ficar no pó, é ficar aí no pó, é ver, o que que acontece, olha o que acontece, com um ser humano, quando ele desobedece, ele come pó, ele vai para o pó, e ali, vai viver no pó, vai rastejar, e literalmente, o homem rasteja mesmo, na desobediência, o homem cai, vai caindo, e vive como uma serpente, vive como uma serpente, no pó, eu fico pensando, quando essa desobediência, onde leva o homem, o pecado, onde leva o homem, o pecado, a desobediência, para onde conduz o homem, quando Deus me mostra, que essa serpente, ela rastejou, ela viveu no pó, e ali está envolvida, na essência do homem, é para que eu pudesse, me acordar, é para que eu pudesse, lembrar, é um despertador, essa é a palavra, é um despertador, toda vez que eu pudesse, ver a serpente, rastejando no pó, eu falo, eu me arrepiar, eu falo, opa, a minha essência, está sendo tocada ali, porque eu também sou pó, foi um dia, lá, no jardim do Éd, num lugar que não tinha, só tinha coisas boas, só tinha frutos bons, só tinha árvores maravilhosas, e eu fui desobedecer a Deus, e aí, aonde, veio o caos, o caos é a queda, o caos é arrastejar, o caos é viver no pó, na cinza, na lama, porque essa palavra pó, ela tudo significa, lama, barro, cinza, pó, sujeira, ela significa tudo isso, esse tal de pó, ela significa, todo esse lama sal, é o homem envolvido, no lama sal do pecado, e a serpente, ela está envolvida, nesse lama sal, para dizer, a consequência, da desobediência do homem, o homem, ele vive, na lama, no pecado, no lama sal, e só existe um meio, de sair desse lama sal, através de Jesus Cristo, obedecendo as ordens de Deus, aceitando Jesus como seu único e suficiente salvador, a maneira de você agora se livrar, sujeira, é você falar assim, eu aceito Jesus como meu único e suficiente salvador, aí você é lavado pelo sangue do cordeiro, você é lavado pelo sangue de Cristo, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, aí você agora, não pela sua força, você se ergue, mas pela força de Deus, pelo poder, pela graça de Deus, você é erguido, você é levantado, aí meu querido, aí você sim, pode dizer e falar assim, olha, eu tenho onde enxergar, eu tenho coisas que eu posso ver, e ver o meu passado, e ver e lembrar do que aconteceu, e a serpente é um, é um dos animais que eu posso olhar e falar assim, hum, estou entendendo, e eu vejo o pó, a lama ali, e falo, não, estou entendendo o que eu sou também, e aonde eu, eu me envolvo na desobediência, para onde eu estou indo, o que eu sou, aí, você vai parar e compreender mais essa palavra de Deus, né, porque a primeira é a punição, não esqueça disso, Deus punindo, Deus sendo justo, eu vejo, Deus punindo, mas Deus sendo justo, a justiça de Deus, e Deus fazendo que eu, tenha lembranças, que quando eu ver, uma serpente, rastejando, eu paro, e falo, isso não foi por acaso, isso aconteceu, por causa da desobediência, que Deus nos ilumine, que Deus, clareia a nossa mente, para compreender cada vez mais, a palavra de Deus, porque agora, nós vamos entrar no versículo 15, que é algo também sensacional, até a próxima, fique com Deus.